Ele é musical até no nome, Tom Zé. Hoje eu tô na área pra conversar com esse baiano de Irará, que há quase 40 anos, vem marcando muitos gols aí na música brasileira. Qual foi o seu primeiro gol? Qual foi a tua primeira música, Tom, que você fez assim, na Bahia, saindo de Irará, chegando em Salvador? Vai lá, Tom Zé, diga lá. Bom, a primeira vez que eu me apresentei foi no programa de televisão. Programa no horário nobre, o programa de calouros no horário nobre da TV da Bahia. É, Escada para o Sucesso. E eu estreei minha verve satírica fazendo um programa chamado Rampa para o Fracasso. E em 68, fiz São São Paulo no Amor, que ganhou o Festival do Record. É, sendo São Paulo, pra quem não conhece, né, a garotada aí, é uma grande homenagem à cidade de São Paulo, né? Uma música linda, né? São São Paulo, meu amor, né? Bom, é ao mesmo tempo uma homenagem... Baiano, um manajiano, São Paulo... A mesmo tempo uma homenagem... Tirará, né? Uma música... A mesmo tempo uma homenagem, ao mesmo tempo uma sátira, né? São 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 Paulo, quanta dor, São São Paulo, meu amor... Então tem todas as... Tem a ambivalência da presença, do sofrimento e da felicidade aqui. São São Paulo, meu amor... Agora, o Tom Zé é baiano, talvez tenha ficado conhecido no Brasil inteiro com a música São São Paulo e torce pro Corinthians. Bom, eu não devia nem ter começado o programa com a camisa do Corinthians, porque eu sou um torcedor que muda de time quase todo ano. É, tem essa? Quando tem alguma causa interessante que algum time tá defendendo, alguma atitude moral que eu considero bonita e tal, eu, na verdade, torço pra esse dia. Por exemplo, eu sou muito torcedor de São Caetano, como o Palmeiras tá aqui perto de mim, e todo esse grupo de zeladores aqui, aqui é uma verdadeira colônia paraibana, toda torce pro Palmeiras, eu, de vez em quando, por solidariedade, torço. Nunca trouxe pra time que não é de São Paulo. Bom, o Tom Zé, quando começou a fazer música no início da década de 60, em 62, ele já tava aí fazendo sucesso, o Brasil foi bicampeão do mundo. Posteriormente, você gravou a marchinha do bi, né, que fez sucesso na época, o Brasil conquistou a Copa do Mundo, na voz do Jaxo do Pandeiro, né? Como que é essa marchinha do bi, Tom Zé? Você vai ver como é, Didi Garrinche Pelé, dando seu baile de bola, ô! Quando eles pegam no coro, o nosso excrete de ouro, mostra o que é nossa escola. Bom, eu cantei a versão normal da música que o Jaxo do Pandeiro gravou. Agora eu vou cantar pra vocês uma versão que eu fiz com jogadores novos que possivelmente podem estar numa seleção em 2006. Gringo vai ter que aguentar, Diego, Gil e Cacá, dando seu baile de bola, ô! Li Edson pega no coro e o nosso excrete de ouro, mostra o que é nossa escola. Quando o Ricardinho lançar e Rony de calcanhar, entregar a pelota a nenê, ô! Deve de disparar, correr, e quando a rede balançar, o alemão não vai ver. Em 2006, 2006, gringo vai ter que aguentar, Diego, Gil e Cacá, dando seu baile de bola, ô! Li Edson pega no coro e o nosso excrete de ouro, mostra o que é nossa escola, ô! Oh, oh, oh! Pelé, que nome estranho, né? Quando eu ouvi a primeira vez, né? Porque ninguém sabia que Pelé tinha chegado à beira de uma seleção e que o Paulo Machado de Carvalho tinha tido a audácia de levar um garoto de 17 anos, né? Mas quando... A coisa mais curiosa dessa dificuldade de ouvir pelo rádio é que no jogo contra a Suécia, na final, dava 4 a 1. E de repente o locutor gritou assim, estava no fim do jogo, nós consideramos o jogo acabado, saímos comemorando 4 a 1. No outro dia que abrimos o jornal, 4 a 2. No outro dia que abrimos o jornal, estava 5 a 2, era o último gol de Pelé que a gente entendeu como o fim da partida. 58 foi um ano curioso na vida brasileira, porque nós tivemos duas grandes transformações. Nós éramos, no princípio do ano, um país que exportava matéria-prima e terminamos o ano exportando arte. Matéria-prima é o grau mais baixo da aptidão humana e arte é o grau mais alto da aptidão humana. E essa exportação de arte, qual seria? A Bossa Nova. E o Brasil, nesse ano, exportava arte com futebol, com música e em 61 imediatamente iria exportar arquitetura com a arquitetura de Brasília. Explica pra gente o que foi a Tropicália, pra quem não sabe, Tropicália Futebol Clube. O que aconteceu aí? Nós éramos um grupo da Bahia, eu, Caetano, Gil, Gal, Betânia, Pit, Capinã. Torquato Neto se juntou a nós, que era mais do Norte. E nós éramos jovens e estávamos tentando fazer nossas canções aparecer. Na hora que nós conseguimos isso, nós nem tínhamos consciência que nossas canções eram tão diferentes que iam abrir uma cisão e um lado ser o tropicalismo e outro lado ser a música popular brasileira. Bom, Tom Zé, você como atleta aí da nossa música brasileira, queria que você falasse sobre as irmãs do Nado Sincronizado, a Isabela e a Carolina, que você fez uma música pra se apresentar em Winnipeg no Canadá, foi isso? Bom, em Winnipeg eu não fiz a música. Elas aproveitaram uma canção minha, minha e José Miguel Wilsnick, do Parabelo, que foi feita inicialmente como trilha do Grupo Corpo, e que se tornou uma canção que se toca em tudo quanto é forró daqui do Brasil. É o Chique Chique. É uma canção instrumental. Bom, como elas dançaram isso em Winnipeg e ganharam no Canadá a medalha de bronze, fizemos um almoço e a trama, quando elas nos consultaram, a mim e a José Miguel, pra fazer outra música, a trama disse que bancava a... Porque música é caro, né? É, e aí vocês terão uma música especial pras Olimpíadas de Sydney. Pra Olimpíadas de Sydney, a música se chama Peixe Viva. Continuando o nosso papo aqui com o Tom Zé de Música e Futebol, olha só que legal esse disco que ele gravou em 1990, Tom Zé e Jereba, que é uma música aqui de São Paulo, cantando com a plateia. E no meio, olha só, o cara segurando até um violão, o Neto, grande ídolo aí da torcida do Corinthians. Tom Zé, como é que o Neto foi parar no seu disco? Vamos lá, vamos tentar fazer essa zorra toda, vai. Pode mandar ver. Neto, Neto, larga esse prato de macarrão, Neto, vem fazer, prepara o físico, Neto, com esse prato de macarrão. Neto, ô Neto, Neto, quanta alegria ver um jogador tão brilhante, desperdício da nossa alegria. Ô Neto, vem treinar, Neto, Neto, ô Neto, Neto, é esto, é esto, rebeldia. Na Copa de 90, precisava de um jogador como o Neto, com tantas qualidades especiais, chutando bola de tanto longe, que podia pegar uma falta do meio de campo, chutar. Atenção, Neto, chuta, o goleiro pula no vazio. Neto, ô, tira esse homem que vende churrasco aí na saída do Parque São Jorge, que Neto sai do treino e vai comprar churrasco e engorda, meu Deus. Neto, ô Neto, desperdício da nossa alegria. Ai, como é bom ver um jogador bom dentro de campo. Neto, ê, 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 Neto, é esto, é esto, rebeldia.